Como é que eu sei que é si bemol aqui? Porque do lá, da terceira nota para a quarta nota tem que ter um semitom. Então você tem que saber o que é tom e o semitom no teclado, certo? Se você não sabe, aí está na hora de você estudar o método da FNT, né? Porque tem que saber aí o que é tom, o semitom, essas coisas. Mas vamos lá, primeiro grau. Isso aqui não é os acordos ainda, certo? Isso aqui é a escala. Terceiro. Quarto. Então, daqui para aqui tem que ter um semitom. Certo? Aqui para aqui é um semitom. Então por isso que dá essa alteração aí, a escala cromática. Do lá para o si natural é um tom. Então tem que ser de uma branca para a preta, ó. Lá é si de mol. Aí o resto é tudo tom, tom, tom. E do sétimo para a primeira ou oitavo, né? Para repetir de novo, ó. Vai ter um semitom de novo. Então, o mi para o fado dá um semitom, certo? Pronto. Então, como é que formaram o campo harmônico? Eles pegaram aqui e fizeram... De primeiro não tem negócio de acorde não, era o dueto. Então eles viram aqui o dueto aqui, ó. Se a gente pegar o dueto, o dueto começa de quem? Começa de aqui, ó. Mas é o dueto dentro da escala, né? Então a gente pega o dueto aqui. O dueto aqui, ó. Da escala lá, si bemol, dó, ré, mi, fá. Depois de fá vem o quê? Depois de fá vem o sol. Depois de fá vem o sol. Vem o lado. Pronto. Completou aí as oito notas. Certo? Completou as oito notas. Então eles foram veram isso. Esse doê. Já daqui praticamente é uma corda aqui. Aí... Aqui, ó. É a partir da... Aqui embaixo, é a partir da terça do acorde, né? Terça. Não é terça-feira não, viu, meu filho? Terça do acorde. Até pintar ali, viu? E aí depois eles pegaram e começaram... Começaram depois da quinta. Por que da quinta do acorde? Porque é de terça em terça, ó. Daqui do fá pro lá tem uma terça. Ou seja, tem um intervalo de dois tons. E do lá pro... Pra gerar uma terça, eles iam precisar o dó. Que tá dentro da escala. Não ia ser o dó cienido. Porque ia ficar fora. Então eles precisavam do dó. Então ia dar no dó. Então, da quinta do acorde. Depois do lá, que nota é? Não vamos fazer vergonha não. Sol. Depois do sol. Depois do sol é o fá. Não. Pera aí. Tá errado aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si bemol. Depois lá, si bemol. Depois do dó. Deixar tudo preto aqui pra não confundir. Eu botei vermelhinho só pra falar da questão do semitom. Então. Aí aconteceu que, ó. A melodia, ela é horizontal. Ela é assim, ó. Da esquerda pra direita. Certo? Mas só que eles perceberam o quê? Que embaixo, ó. Tem uma verticalidade. Que são os acordes. Aí a gente vai se descobrir os acordes. Olha aqui. Esse daqui, ó. Vertical. Que acorda esse daqui, ó. Fá mais lá mais dó. Fá maior. Então, a partir disso, eles fizeram o campo harmônico. Que é baseado nisso. Tchau. 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 Obrigado.